Olá meninas, hoje eu vim fazer uma hidratação no meu cabelo com esse produto aqui, não é produto, tá gente? Extra virgem, é azeite de oliva, tá? Eu já passei no meu cabelo, gostei muito do resultado, então hoje eu vou fazer de novo, tá? Porque o meu cabelo tá precisando, porque ele tá com muito, aqui ó, nessa parte daqui ele tá com muito volume, ó. Ele tá com muito volume, então eu preciso passar pra dar uma baixada no volume. Então eu coloquei aqui a quantidade que eu vou utilizar e vou aplicar em todo o meu cabelo e vou deixar no meu cabelo por um bom tempinho, tá? Enquanto eu faço outras coisas, serviço de casa, essas coisas, eu vou deixando no cabelo. Daí eu volto pra finalizar com vocês. Então eu vou deixar ele, depois eu vou passar, eu vou deixar uns 20 minutos com ele, depois eu venho e aplico esse aqui por cima, que eu comprei esse aqui, creme de tratamento, queratina, óleo de argã e de moroconói. Então eu vou usar esse aqui, que eu comprei uma tinta pra minha mãe e veio esse aqui de brinde, de grátis, e eu peguei pra mim. Daí eu vou usar esse aqui, tá? Adoro o produto da Nelly Gold. Então eu vou aplicar o óleo, azeite de oliva, e daí eu vou deixar uns 20 minutos, depois eu vou passar o creme também, vou deixar mais um bocadinho aí, tá bom? Bom, meninas, olha só, eu passei muito óleo, tá bem encharcado de óleo, ó, passei bastante. E agora eu vou aguardar, depois eu vou aplicar, antes de tirar, eu vou aplicar o creme, né, como eu falei pra vocês, esse creme aqui, vou aplicar ele e depois eu volto com ele lavado e ele seco pra vocês verem, tá bom? Então é isso. Então, meninas, após eu ter usado o óleo, aí agora, e depois eu passei esse daqui, tá? A queratina, óleo de argã, de moroconói, passei no cabelo todo, massageei bastante. Agora eu vou lavar com esse shampoo aqui da Celso Camura, que é desamarelador, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre esse shampoo, que eu gostei muito dele. Então eu vou tomar banho agora e vou tirar todo esse óleo desse cabelo e daí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, até mais. Então, meninas, olha só, eu já lavei e já penteei, olha só como que ficou. E agora eu vou secar, opa, e agora eu vou secar usando a escova rotativa, tá? Vou usar ela pra secar e vou usar um pouco o secador também. Vou secar um pouco com esse secador e depois eu termino de finalizar com a escova rotativa, tá bom? Então, até mais. Olá, meninas. Então, esse foi o resultado do cabelo com azeite de oliva. Gente, eu adoro fazer isso no meu cabelo com azeite de oliva. Eu fiquei mais ou menos umas duas horas com ele no cabelo e depois eu passei esse creme aqui, que é queratina, óleo de argã e de moro marrocos, tá? Então eu passei esse aqui, que veio um kitzinho, que veio com o creme que eu comprei pra minha mãe. E ele é bem consistente, olha só, pra vocês verem. E daí eu finalizei com a escova rotativa, que eu mostrei pra vocês. Eu sequei o cabelo com o secador, depois com a escova rotativa, pra dar uma finalizada, tá? E depois eu finalizei com esse óleo aqui, que eu ganhei da minha avó, linda, maravilhosa. E então, esse óleo aqui, tá? E ele é do Avon, tá? Então ele tem um cheirinho muito bom, muito bom. Então ele ficou assim, ó. Ele fica com um movimento, gente, olha. Olha só que coisa mais bom o cabelo, olha só. Vou virar pra vocês verem atrás como ficou. E as pontinhas, tá rosa ainda, né? E tá demorando pra sair. Já lavei umas... quantas vezes eu lavei? Já, ixi, já lavei bastante. Demorou pra sair, mas eu também não quero que saia logo. Olha só. Tá bem hidratado o meu cabelo. Olha. Hiper hidratado. Então, eu adorei o resultado. Eu sempre faço, quando eu vejo que o meu cabelo tá assim, ressecado, sabe? Daí eu falo assim, bom, eu vou fazer com azeite de oliva. Porque eu sei que o resultado é ótimo, gente. E... Então é isso. Olha só, eu espero que vocês tenham gostado do resultado, tá, meninas? Então, ó. O meu cabelo, ele tá assim, ó. Tá vendo aqui por baixo? Ele tá bem amarelado. E eu não sei o que eu faço pra combater isso. Eu não quero fazer luzes no meu cabelo. Porque o meu cabelo já tá precisando fazer luzes, olha. Mas, acontece que eu fiz luzes pra me viajar pra Paraná. Lá em Paraná, eu fiquei 20 dias sem fazer hidratação. Sem matizar meu cabelo. Sem usar violeta. Sem usar nada. Sabe o que que é nada? É nada. É só lavar o cabelo e pronto. Então, ele oxidou muito aqui embaixo, sabe? E aqui em cima não é nem tanto, né? Porque aqui eu tô cuidando agora, né? Mas, gente, quando eu tô em casa, eu faço hidratação toda semana no meu cabelo. E lá não. Lá é muito frio. Então, não deu pra fazer nada no cabelo. Nem passar violeta genciana, que eu não levei, né, gente? Mas, enfim, não deu. Então, agora eu tô pensando em fazer umas, puxar assim, tipo umas mexinhas e passar o tonalizante pra ver se vai resolver, tá? Porque, ai, eu não gosto do meu cabelo assim. Eu gosto dele claro aqui, ó. Igual aqui. Mas, enfim, é isso o resultado do óleo azeite de oliva, gente. Esse é o resultado que ficou o meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijinhos. Até o próximo. Tchau.